Sim, existe uma possibilidade de restauração. É um processo que pode ser longo, pode ser árduo, mas é extremamente necessário e é possível. É algo muito silencioso, muitas vezes se apresenta em forma de uma depressão, um medo que apavora, um medo que paralisa, uma rejeição lá do passado e também perdas na vida, coisas que nós perdemos entre tantas coisas materiais e emocionais, traumas, um espírito suicida que se apresenta na vida da pessoa. Nós acreditamos realmente que existe uma cura de Deus para nós e quando esse processo começa, três perguntas aparecem. O que aconteceu comigo? Como eu me senti em relação a tudo isso? Como isso afetou e tem afetado a minha vida? A restauração da alma ajuda a sarar a dor emocional e a viver livre do passado. Essas que nós apresentamos são apenas algumas das inúmeras demandas da nossa alma. Meio de abril, fazer também a escola de restauração da alma. Aí adiante, mais informações.